Fundamentos metodológicos para pesquisa em ensino de química, já que é um curso voltado para a formação do professor em química. Seminários web, 1, 2, 3 e 4. A Química 2, que fala sobre pilares da química. Uma outra disciplina, abordagens tecnológicas atualizadas para o ensino. A Química 3, que versa sobre química da vida, ambiente e materiais. E a pesquisa de dissertação de tese. Então, como eu falei anteriormente, agora nós estamos abertos a credenciamento de novos docentes. Já foram definidas quatro linhas de pesquisa, novas tecnologias e comunicação, voltadas para o ensino de química. Química ambiental e energia, química da vida e novos materiais. As disciplinas presenciais são disciplinas em períodos de verão, que até agora não foram ainda definidas pela instituição sede. Mas elas já têm o regulamento que elas podem ocorrer nos meses de janeiro e fevereiro. E seriam disciplinas em módulos, organizadas pela instituição sede. A avaliação de rendimento do aluno. Em todas as disciplinas, essa avaliação está baseada em exames escritos, exames orais, palestras, listas de exercício, que acontecem ao longo do período letivo a critério do responsável local pela disciplina. E o exame final obrigatório, elaborado também pelo representante local, e aplicado ao final do período letivo, em locais e horários previamente definidos. Existe também a avaliação de desempenho dos discentes na disciplina, que é, aliás, a mesma avaliação de desempenho, que é definida pelo representante local com apoio dos tutores. Mas até agora nós não temos ainda tutores credenciados no curso. Em relação ao material didático, como eu já falei, ele vai ser preparado e distribuído gratuitamente. E quem está responsável pela elaboração desse material é a instituição sede, que é a UFRJ. Onde foi definida, na reunião do dia 16 de março, uma comissão de disciplina. Esse material pode ter formatos diversos, impressos, livros, apostilas, audiovisual, web-aulas, vídeos, proposta de planos e tarefas, listas de exercício. E o livro principal adotado em cada disciplina é distribuído na forma impressa, e o restante do material é disponibilizado por meio de uma plataforma Moodle na internet. Bom, além das disciplinas, como é um mestrado em rede, ele tem um exame nacional de qualificação. Esse exame nacional, ele é realizado... Só tenho dois minutos, minha gente. Bom, então, deixa eu ser breve. Para concluir, esse exame nacional é realizado em todas as instituições ao mesmo tempo, e o aluno, para poder obter o grau de mestre, ele tem que ser aprovado, além das disciplinas, nesse exame nacional de qualificação. Ele tem a oportunidade de fazer esses exames duas vezes, e, se bem justificado, talvez uma terceira vez. Os requisitos para a conclusão do curso é justamente concluir com êxito todas as disciplinas previstas na grade, concluir com êxito a dissertação, e ser aprovado no exame nacional de qualificação. Após todas essas etapas, ele sai com o grau de mestre em química. Bom, gente, então, já estava concluindo, porque eu sabia que só eram 12 minutos. Então, no mais, eu queria realmente agradecer a todos, pedir o apoio de vocês para a aprovação do curso, homologação, na verdade, do ADREFERENDO, porque eu acho que é um curso muito importante para nós, não só como Instituto de Química, mas para todos os nossos licenciados, que já se formaram e que atuam na rede estadual de ensino. Então, nós temos dois cursos de licenciatura, um diurno e um noturno, que não forma tantos alunos assim, mas que nós sabemos que eles precisavam, além de todos os programas que nós já temos no Instituto, precisávamos ter esse programa voltado realmente à formação de professores, para que eles consigam se qualificar na área realmente de ensino. E ter essa qualificação com o grau de mestre vai ser muito importante para eles e para nós também, como educadores formadores. Muito obrigada. Obrigada, professora Francine, professora Valéria. Parabéns ao IQB por essa conquista. E, se alguém quiser ter algum esclarecimento, você vai ler a ata do parecer da Propep. Antes de a gente... Parecer da Propep. Processo 009-460-2017, Maceió, 21 de junho de 2017. Assunto. Aprovação do mestrado profissional em Química, Profic, a ser oferecido pelo Instituto de Química e Biotecnologia da Universidade Federal de Alagoas. O mestrado profissional em Química é o mestrado estricto senso em rede nacional, aprovado pela CAPES com conceito 4. É coordenado pelo Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como instituição sede. Com a cogestão da Sociedade Brasileira de Química e o apoio das instituições associadas. A UFAO entrará como instituição associada no polo regional e o mestrado funcionará no Instituto de Química e Biotecnologia, IQB. O objetivo do Profic é proporcionar aos professores de Química do Ensino Básico formação qualificada em nível de mestrado em Química. Trata-se também de uma política de formação continuada e valorização dos professores que atuam na educação básica. Conforme a PCN do curso, é um programa de pós-graduação instituto senso na modalidade de mestrado profissional que tem como foco proporcionar formação continuada, qualificada e atualizada em Química, considerando-se temas de pesquisa, desenvolvimento de produtos e material didático que seja relevante para os professores em pleno exercício da docência no ensino médio no país. O Programa de Alcanço Nacional visa atender em médio prazo a formação continuada dos professores de educação básica brasileira que atuam na disciplina escolar Química. O Profic está estruturado com uma área de concentração química e quatro linhas de pesquisas a saber. Primeiro, novas tecnologias e comunicação. Segundo, química ambiental e energia. Terceiro, química da vida. Quarto, novos materiais. A proposta contém mentas e bibliografias atualizadas. O corpo docente é qualificado com publicações relevantes e experiência em orientação. Diante do resultado da aprovação do Profic pela CAPES, como conceito 4, e diante da relevância desse mestrado profissional para o Estado de Alagoas no que diz respeito à qualificação dos professores e contribuição para a educação básica e ainda dada a importância da Universidade Federal de Alagoas em assumir esse valoroso compromisso de responsabilidade social, a Propep se manifesta favorável e recomenda sua aprovação. Ressalta-se, por fim, que esta Proreitoria reafirma o apoio à proposta no sentido de acolhê-la e colocá-la em andamento dentro das possibilidades orçamentárias e de infraestrutura da UFAL. Atenciosamente, o professor doutor Alejandro César Frari, Proreitor de Pesquisa e Pós-Graduação da UFAL. Em regime de deliberação, os que concordam... A psorogiana... A psorogiana... Um esclarecimento mesmo. Por favor. Nas linhas de pesquisa, elas já são padronizadas, elas vêm fechadas da UFRJ ou são as linhas de pesquisa que o grupo aqui definiu? UFRJ. Esclareci, né? Obrigada. Algum esclarecimento mais? Então, já em regime de deliberação, os que aprovam, homologam o adreferendo da resolução nº 22, de 2017, que aprova, adreferendo, a adesão institucional da UFAL ao Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Química em Rede Nacional. Os que aprovam, por favor, podem se manifestar. Obrigada. Os contrários, abstenções. Então, foi aprovado o adreferendo, por unanimidade. A professora Valéria, por favor. A professora Valéria, por favor. A professora Valéria, por favor. É a de cá. É a de cá. Obrigada. Obrigado.